Abrindo a nova bola de cristal do Magic Mixie! Uau! Uau! Que bola mais linda! Eu estou encantada! E usando essa varinha mágica, nós vamos descobrir o nosso Mixie! Nós temos 6 passos para chegar até o nosso Mixie! E para completá-los, movimentamos a varinha de 3 maneiras diferentes! Que são, balançar a varinha para cima, balançar para baixo e de um lado para o outro! Assim que a bola ficar verde, você já pode avançar para o próximo passo! Passo 1 Despertar a bola de cristal! Passo 2 Invoque a névoa mágica! Passo 3 Adicione cor ao seu Mixie! Passo 4 Dê voz a ele! Médicos Mixus! Passo 5 Ensine o seu Mixie a revelar o futuro! E o último passo, dê vida a ele! Clique! C sau! Vamos abrir! centro 2 Padre! agora é só se divertir! Faça truques com seu Mixi e teste sua sorte. Porque o Mixi tem uma bola de cristal e pode responder todas as suas perguntas.